A Paz de Jesus, Salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Estamos no nosso itinerário Quaresmal, hoje sexta-feira, dia de rezarmos a Via Sacra. E hoje será especial, porque nós vamos rezar com meditações de Santo Agostinho. Ele que vai nos ajudar, ele que vai interceder por nós nessa Via Sacra. Então prepare o seu oratório, prepare o seu coração, porque nós vamos mergulhar nessa Via Sacra. É a última Via Sacra que nós rezamos nesse nosso itinerário Quaresmal desse ano. Porque na semana que vem, nós vamos fazer o Tríodo da Semana Santa. Mas aí no final eu vou explicar como é que vai ser, tá bom? Então vamos nos preparar e assim dobrar o nosso coração e rezarmos bem essa Via Sacra. Iniciemos pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E hoje vai ser uma graça rezar com Santo Agostinho. Bem, oração inicial. Ó meu bom Jesus, que passastes pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz por nosso amor. Nós também queremos seguir-vos neste caminho. Por isso vos pedimos, infundir em nosso coração o sentimento que tivestes no caminho do Calvário. Fazer com que reconheçamos o quanto vos agrada, rezarmos pela nossa santificação, a quem oferecemos o fruto desta Via Sacra. Por Cristo Senhor nosso, que por amor e solidariedade carregou a cruz. Amém! Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Meditação Agostiniana Sabeis que os judeus se reuniram com designos malignos, e qual era a multidão dos obreiros da iniquidade? Qual iniquidade? A de querer matar nosso Senhor Jesus Cristo? Eu vos mostrei inúmeras boas obras, disse ele. Por qual delas quereis lapidar-me? Sustentou todos os seus enfermos, curou todos os seus doentes, pregou o reino dos céus, não calou seus vícios, perdoou seus pecados. Mas eles, ingratos, diante de todas essas curas, como frenéticos devido à febre alta, enlouqueceram contra o médico que viera para curá-los. E, então, cogitaram o plano para matá-lo. Grande iniquidade do esconderijo, parte a flecha que fere o inocente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Beste a sua voz entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó bom Jesus, nós vos pedimos que ao mérito de vossa humildade, com a qual aceitastes a sentença da morte, Ajudai-nos a perdoar as humilhações e sofrimentos que muitas vezes padecemos. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Segunda estação. Jesus carrega sua cruz. Meditação Agostiniana. O ladrão Barrabás foi liberado. Cristo foi condenado. O criminoso recebeu perdão, enquanto aquele que perdoa as culpas de todos os pecadores, arrependidos, foi condenado. Jesus caminhou até o lugar onde seria crucificado, carregando sua cruz. Que espetáculo! Grande desprezo aos olhos dos ímpios. Grande mistério aos olhos de quem contempla com o santo coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó bom Jesus, nós vos pedimos o auxílio da vossa graça, para aceitarmos com alegria as contradições, as dores, tristezas e desolações, que são consequências do nosso seguimento a vós e ao vosso evangelho. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terceira estação. Jesus cai por terra. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana Quanto nos amastes, ó Pai bondoso, a ponto de não poupares teu Filho unigênito, entregando-no por nós nas mãos dos ímpios. Quanto nos amastes, por nós, não se prevalecendo de sua igualdade com Deus, ele assumiu a condição de escravo até a morte de Cruz. Ele era o único livre entre os mortos, com o poder de entregar a vida e o poder de retomá-la. Por nós, ele foi diante de ti, vencedor e vítima, e justamente porque foi vítima, foi vencedor. Por nós, diante de ti, ele foi sacerdote e é sacrifício, e justamente sacerdote enquanto sacrifício. Fazendo-se nosso servo, ele, teu Filho, transformou-nos de servos em teus filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito a Suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos, ó bom Jesus, nós vos pedimos que pelos méritos da sua paixão, coloque em nossos corações as melhores palavras, cheias de bondade e misericórdia, com as quais possamos consolar os pecadores que se afastaram do seu grande amor. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quarta estação, Jesus encontra-se com sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana Ele veio por meio de uma mulher que é sua mãe. Ele que é Deus e Senhor do céu e da terra. Em um tempo ele é filho de Maria. Em outro tempo ele é criador e criatura de Maria. Ele é filho de Maria segundo a carne e Senhor de Maria segundo a divindade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó bom Jesus, nós vos pedimos pela intercessão de sua Santa Mãe Maria, que seguindo o seu exemplo, não desanimemos quando somos tentados pelas contrariedades do mundo. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quinta estação. Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana Chega o Senhor e dá ao enfermo para curá-lo um remédio, incômodo e amargo. Diz-lhe o Senhor, suporte, aguente, tenha paciência, deixe-se curar com o fogo da continência. Aceite pelas tuas feridas o ferro das perseguições. Está com medo? Eis o Senhor. Ele bebeu primeiro a medicina que entregou a você. Foi o primeiro que sofreu para consolar-te, como para dizer-te, aquilo que tu estás com medo de sofrer, eu sofri antes de você. Esta é uma graça. Uma grande graça. Quem pode celebrá-la dignamente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheias de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó bom Jesus, nós vos pedimos, fazer que com nossas vidas abnegadas e dedicadas, sejamos capazes de solidarizar-nos com os nossos irmãos sofredores. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair nosso olhar. Por quê? Porque nós o vimos sem compreender. Mas para aqueles que entendem o verbo se fez carne, é de sublime beleza. É bonito como Deus, verbo, ao lado do Pai. Bonito no seio da Virgem. Bonito sobre a Cruz. Bonito no sepulcro. Bonito nos céus, na fragilidade e na carne. Não obscura nossos olhos do esplendor de sua beleza. Uma suprema e verdadeira beleza é a justiça. Não o veremos bonito se o encontrarem justo. Se não é justo em qualquer parte, não é bonito em qualquer lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sétima estação O apóstolo esclarece essa passagem ao dizer Mas Deus demonstra seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Devíamos, portanto, ser purificados. Ora, a única purificação eficiente para os iníquos e os soberbos é o sangue do justo e a humildade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, ajudai-nos e animai-nos a lutar contra os vícios e costumes que nos escravizam, para que possamos alcançar a paz e a tranquilidade para nossas vidas. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oitava estação. Jesus pede que as mulheres não chorem. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana. No mesmo lugar estavam crucificados os três. No meio deles estava o Senhor, que foi contado entre os malfeitores. Os dois ladrões estavam ao lado daquele que pendia na cruz, mas a distância que os separava dele era grande. Eles eram colocados na cruz pelos seus delitos, Cristo pelos nossos pecados. Com tudo isso, um desses pôde ver quanto vale, não o sofrimento que padecia, mas a piedade que o fez confessar-se culpado. O bom ladrão acreditou em Cristo, que pendia na cruz, reconhecendo como Senhor o companheiro crucificado, e com a sua fé fez referência ao reino dos céus. A cruz de Cristo, posta no meio, não foi um suplício, mas sim um tribunal, condenando a quem os insultava e libertando aqueles que nele acreditavam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, pelos méritos dessa estação, que enviei sobre nós o vosso Espírito, para que nós sejamos consolados e assim consolar os que se acham desconsolados. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana. E, por consequente, vencida em nome daquele que se revestiu da natureza humana e venceu sem pecado, a fim de que nele, sacerdote e sacrifício, todo pecado fosse remetido. É o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem e nosso Redentor, que nos reconcilia com Deus. De fato, apenas o pecado nos separa de Deus. Nesta vida, não é a nossa virtude, mas sua divina misericórdia que nos purifica. Não é nosso poder, mas sua clemência infinita. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, pelos méritos dessa estação, que nos concedeis o auxílio do vosso Espírito, para que saibamos conhecer nossas limitações, e busquemos o caminho da perfeição cristã. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Décima estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana Qualquer um pergunta o que significa a divisão em quatro partes das vestes e o sorteio da túnica. A veste do Senhor Jesus Cristo, dividida em quatro partes, representa a sua igreja dividida em quatro cantos do planeta Terra, ou seja, espalhada no mundo inteiro, sobre a sorte que tiraram pela túnica, significa a unidade de todas as partes, unidas pelo vínculo da caridade. De fato, é da caridade que o apóstolo disse, e acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, pelos méritos da vossa paixão, que nos afasteis das mais inclinações do mundo e dos desejos desordenados. Por Cristo, Senhor nosso, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remixes o mundo. Meditação Agostiniana. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro médico. Mas por que então não se revelou aos que o insultavam que ele é o Filho de Deus? Porque quando eles gritaram se és Filho de Deus, desce da cruz, ele não desceu da cruz mostrando que era mesmo o verdadeiro Filho de Deus. Ele não queria. E por quê? Talvez porque não podia? Claro que podia. De fato, é mais difícil descer da cruz ou ressuscitar do sepulcro. Mas ele preferiu suportar aqueles que o insultavam, porque ele escolheu a cruz, não como uma prova de poder, mas como exemplo de paciência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação Agostiniana O Criador do homem queria ser homem. Que mais pode acrescentar esta misericórdia? Com tudo isso, ele veio acrescentar algo mais. Parece-lhe pouco que ele se tenha feito homem, mas também seja zombado pelos homens. Foi zombado e desonrado. É pouco ser desonrado e assassinado? E como nada disto bastasse, ele queria morrer na cruz. Entre todas as mortes, não tem outra pior que esta. Era a morte mais cruel. Mas o Senhor fez da sua cruz o estandarte por ter superado o diabo e o colocou na frente dos fiéis como um troféu da vitória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, pelos méritos da vossa agonia e morte, concedem-nos a graça da fé, para que jamais desesperemos da nossa salvação e esperemos sempre na vossa promessa de ressurreição. Vós que sois Deus, compai na unidade do Espírito Santo. Amém. Décima terceira estação, Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação agostiniana. Do costado de Cristo, como foi aberta uma porta da vida, de onde emanam os sacramentos da igreja, que sem eles não se entra na vida, que é verdadeira vida, este sangue foi derramado para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação e, ao mesmo tempo, banho e bebida. O segundo Adão inclinou a cabeça, dormiu na cruz para que daí daquele que fluiu do lado do dormente seja formada sua esposa, a igreja. Ó morte, em virtude de quem os mortos revivem, o que é mais limpo do que este sangue? De que mais saudável existe do que esta ferida? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo, nosso Senhor, destruístes a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o gênero humano, faze que renovados a imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza, levemos a imagem do homem terrestre. Levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Décima quarta estação, Jesus é sepultado. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Meditação agostiniana. O que já se realizou é muito mais incrível. Deus morreu pelos homens. Por que quem é Cristo, se não aquele de quem diz a Escritura? No princípio, já existia a palavra, e a palavra está junto a Deus. E a palavra era Deus? Esta palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele não possuiria o que era necessário para morrer por nós, se não tivesse tomado de nós uma carne mortal. Assim, o imortal pôde morrer. Assim, pôde dar sua vida aos mortais. E fará que mais tarde tenham parte em sua vida aqueles cuja condição ele primeiro se fez participe, pois nós, por nossa natureza, não tínhamos possibilidade de viver nem nele pela sua possibilidade de morrer. Ele fez, pois, conosco esse admirável intercâmbio, tirou de nossa natureza a condição mortal e nos deu da sua a possibilidade de viver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Jesus, que pelos méritos da vossa morte e sepultamento, fazei com que sejamos capazes de oferecer diariamente o sacrifício do Calvário, fazendo crescer em nossa vida o amor ao próximo. Dessa forma, nossa vida e morte serão totalmente espelhadas em vossa divina vida, nesta terra. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Décima quinta estação. Cristo ressuscitou. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meditação agostiniana. Hoje brilhou o santo e solene dia da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Exultemos e alegremos-nos nele. Ao Cristo descer, os infernos se abriram. Ao acender, se iluminaram os céus. Cristo está na cruz, insultam-no os furiosos. Cristo está no sepulcro, mentem os guardas. Cristo está no inferno, serão visitados os que repousam. Cristo está no céu, creiam todos os povos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedê-os que renovastes pelos vossos sacramentos. A graça de chegar um dia a glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração final. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, prostrado de joelhos diante da vossa divina presença. Vos peço e suplico com a mais ardente fervor, que imprimais no meu coração vivos sentimentos de fé, esperança e caridade. E um verdadeiro arrependimento dos meus pecados, com vontade firmíssima de emendá-los. Enquanto eu, com grande afeto e dor de alma, considero e medito nas vossas cinco chagas, tendo diante dos olhos o que já o santo profeta Davi dizia por vós. Ó bom Jesus, transpassaram as minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus ossos. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por meditarmos com o Santo Agostinho a Via Sacra, né? Lindíssima. Lindíssima essa Via Sacra, né? Eu deixei ela lá no grupo do WhatsApp, Telegram, se você também quiser. Bem, deixa eu falar sobre semana que vem. Vamos entrar na semana maior. Então, na semana que vem, já vamos estar participando das celebrações, celebrações, das missas. Muitas paróquias têm programação a semana toda. Algumas têm a partir só da quinta-feira. Enfim, é a semana maior. Então, na semana que vem, nós faremos um tríodo da Semana Santa. Será na segunda, terça e quarta. Nós também vamos rezar terço, nesse mesmo horário das 18h30. Porém, será diferente. Só um que vai repetir. Na segunda-feira, nós vamos fazer rezar as 15 dores secretas de Jesus. Na terça-feira, o terço das Lágrimas de Sangue de Nossa Senhora, que nós rezamos na segunda-feira agora. E na quarta-feira, nós vamos fazer o Ofício da Paixão. Então, três dias de meditação, três dias de rezando, três dias de terço, o tríodo da Semana Santa. E é claro, esse momento, ele é oracional, mas participe de sua paróquia, participe de sua comunidade. Se tiver missas na semana toda, se você puder, participe, porque é um momento grande, é um momento maior. E lembrando, católico, é preciso participar desde quinta-feira. A missa de quinta, ela só termina no sábado. Então, é quinta, sexta, sábado, domingo. No sábado, é o sábado de Aleluia, mas no domingo, também nós temos que ir à missa. Não simplesmente por obrigação, mas porque nós amamos o nosso Senhor. E ele se deu por nós, trouxe-nos a salvação. Nada mais justo de que, nessa hora, a gente também se entregar por ele. Então, quinta, sexta, sábado e domingo, dia de participar da Santa Missa. Então, que possamos juntos rezar e caminhar. Vamos entrar aí na reta final do nosso itinerário quaresmal. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Lembrando que nós vamos começar na próxima sexta-feira, a novena Divina Misericórdia. Então, nós vamos estar terminando o nosso itinerário quaresmal, mas nós vamos ter, vamos começar na sexta-feira, a novena, tá bom? Então, te espero nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que Nossa Senhora rogue por cada um de nós, que o Santo Anjo nos guie, nos ilumine, nos oriente e nos proteja. Amém. Salve Maria e viva Jesus. Fica na paz. Música Música Legenda Adriana Zanotto